Boa tarde a todos os meus leitores do blog do Cone TV Anuevo. Eu escutei de um rapazinho, que eu acho que eu vou citar, o nome dele acho que é Matheus Del Pizzol, é um sobrenome italiano, e ele afirmando, isso corroborando com a opinião de certos ateus, sobre um cientista chamado Richard Lean, afirmando que, cientificamente, foi provado que os ateus têm um QI muito maior do que os religiosos. Existem várias questões aí que me deixam profundamente perplexo. Primeiro, é que o cientista parece uma espécie de casta sacerdotal. Esse pessoal tem um culto tal por esses dados científicos, que eles aparentam ser dogmáticos acima da própria realidade, ainda que alguns elementos históricos e culturais, que eu poderia alegar com grande monto aqui, pudessem refutar todos esses dados estatísticos que são completamente furados, ou então são facilmente manipuláveis. Então, quer dizer, esse pessoal acha que a ciência, em último caso, é a resposta absoluta e totalizante das coisas. A ciência é uma espécie de verdade revelada, que pode explicar todos os aspectos da vida humana. É interessante notar que esse pensamento, inclusive, ele está um pouquinho ultrapassado. Ele é, na verdade, aquela idolatria do pensamento científico que existia no século XIX, com Augusto Conte, com Karl Marx, entre outras coisas. Mas a gente sabe que, hoje em dia, a falácia do pensamento científico, ou melhor, a falácia de uma autoridade acadêmica, ela não sobrevive a uma avaliação muito mais séria e a uma avaliação filosófica muito mais sofisticada. A gente percebe que muito do que hoje se considera científico, ou do que se considera ciência, é pura propaganda ideológica. Na verdade, a ciência, como palavra, se tornou uma propaganda ideológica de desinformação e de argumento da autoridade, de argumento ad homine. Ou seja, de argumento da autoridade e argumento ad homine. Quer dizer, se não é científico, você desmoraliza a pessoa, como se a ciência tivesse poder de explicar tudo. Se nós analisarmos essa avaliação sobre o ateu inteligente através de um QI, como se a inteligência fosse algo a ser mensurado matematicamente, ou então cartesianamente, nós poderemos também ressuscitar várias opiniões que também foram científicas em seu dado momento histórico. O marxismo, quando ele se estabeleceu em vários países do mundo, ele também se apregoava como científico. Os marxistas se achavam socialistas científicos e achavam também que poderiam remodelar a sociedade cientificamente, acima das subjetividades e acima dos anseios humanos. Aquela matança desenfriada que aconteceu na União Soviética, ou mesmo na Alemanha nazista, elas se partem de pressupostos científicos. O racismo biológico, tal que hoje em dia é condenado por todo mundo, no começo, no final do século XIX, no começo do século XX, algumas academias de medicina e de biologia aceitavam como científico a inferioridade racial dos judeus, a inferioridade racial dos ciganos, a inferioridade racial dos negros, e também a esterilização em massa e eliminação de retardados mentais ou pessoas que poderiam sujar ou compuscar a raça. Então, quer dizer, a autoridade científica nos últimos dois séculos foi apenas uma forma muito bem elaborada de determinados charlatães academicistas para justificar suas ideias estúpidas e idiotas. Então, essa história de que o ateísmo é mais inteligente porque é argumento científico, isso não chega nem a ser um argumento, isso é um argumento indecente, é um argumento de pessoa que está faltando leitura. Está faltando estudo. Eu queria que alguém tentasse medir qual é o QI de alguém que escreveu a Suma Teológica de Santo Tomás de Aquino, qual é o QI de alguém que escreveu a Cidade de Deus de Santo Agostinho, ou então as Confissões de Santo Agostinho. Eu queria saber qual é o QI que pode avaliar alguém com Aristóteles, que com certeza não era teu. Quem é que pode avaliar a inteligência de Platão? Quem pode avaliar, inclusive, a inteligência de todo um passado humano que não foi feito pelo ateísmo? Só esses imbecis, essas pessoas que não têm conhecimento de história, e como todo homem massa, e eu uso um termo do Ortega C, ou seja, pessoas muito fechadas no seu mundinho, acreditam que a melhor época do mundo é o século XXI, a representação maior da supremacia do homem está no nosso tempo. Meu Deus do céu, é uma ignorância do tempo, uma ignorância do espaço, uma ignorância da memória histórica, uma ignorância da filosofia, que não chega a ser assustadora, é de indigência intelectual. A gente percebe que hoje em dia, tanto a autoridade científica como a autoridade acadêmica, universitária, elas pronunciam uma nova casta sacerdotal, uma nova casta sagrada que não aceita questionamentos e que não fujam daquela linha de pensamento que eles mesmos determinam. Então não me venho dizer que hoje em dia, as castas, o clero católico que vocês tanto condenam, os dogmas que tanto condenam, seja alguma maledicência. Vocês também têm um clero, vocês também têm um dogma, vocês têm uma doutrina e uma religião. A ciência de vocês, que vocês esperam que não tem nada de científico, é pura ideologia, é pura religiosidade, só que uma religiosidade distorcida, fake, fabricada, biônica. Então, meus amigos, eu alerto a vocês, toda essa falácia da autoridade científica é pura fraude, é fraude, é falácia, como está me dito. É tudo falácia. Por quê? Porque não tem substrato na realidade e é feito apenas em esquemas fechados de pensamento, como se não houvesse outras variáveis que pudessem contestar essa ideia. Foi o caso do senhor Daniel Fraga, falando do QI alto dos ateus, ou então falando do progresso, do ateísmo, o ateísmo ligado ao progresso econômico, enquanto a religião sendo de atraso. Isso é falta de conhecimento filosófico histórico. É ignorância. É estupidez. Você pode chamar isso de ciência, mas eu chamo isso de burrice, de vigarice, de charlatanismo. Então, acordem um pouco, saiam desses seus mundinhos de umbigo e vão pegar nos livros.